Irmãos, vejam, é lamentável, mas mais uma vez testemunhamos uma situação de desrespeito às normas litúrgicas relacionadas à distribuição da Santa Eucaristia e à negação da comunhão na boca, desta vez envolvendo um bispo, seguindo o exemplo de Dom Moll. Dom Antônio Carlos, bispo de Caicó, protagonizou um episódio lamentável durante a Missa do Crisma realizada em 2 de setembro de 2023. A instrução geral do missal romano e a Redemptionis Sacramento oferecem orientações claras sobre a maneira adequada de administrar a comunicação em suas duas espécies, algo que infelizmente parece desconhecido ou ignorado por bispo. Quando a comunhão se realiza por intinção, deve-se preparar hostias que não sejam escondidas, finas ou pequenas, mas um pouco mais espessas do que o normal, para que possam ser distribuídas com facilidade após serem parcialmente mergulhadas no sangue. Se a comunhão do cálice for realizado por intinção, o comungante segurando a patena sob a boca ou outra pessoa segurando a patena, deve-se aproximar do sacerdote que segura o vaso com as sagradas partículas do ministro e tem ao seu lado segurar o cálice. Pega a hostia, mergulha parcialmente no cálice e mostrando-a diz, o corpo e o sangue de Cristo. O comungante responde, amém, recebe o sacramento na boca do sacerdote e se retira. Como diz na Instrução Geral do Missal Romano 285 e 286, não é permitido que o comungante molhe a hostia no cálice por si mesmo, nem que receba na mão a hostia molhada. A hostia designada à intinção deve ser feita de matéria válida e ser consagrada, excluindo completamente o uso de pão não consagrado ou feito de outra matéria. Como diz a Redemptionio Sacramento nº 104, apesar dessas diretrizes claras, o bispo negou a Sagrada Comunhão a uma jovem que se ajoelhou e em seguida ficou de pé para recebê-la na boca. Infelizmente, muitos bispos e padres parecem mal informados ou decidem ignorar o direito garantido pela Santa Igreja aos fiéis. Assim, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel. Por exemplo, apenas porque ele deseja recebê-la ajoelhado ou de pé. Como diz a Redemptionio Sacramentum nº 91, todo fiel tem sempre o direito de escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca. Redemptionio Sacramentum nº 92, Neste momento, elevamos nossas preces, pois os tempos são difíceis. Vejam, o que você acha, escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos. O que você acha, escreva aqui abaixo nos comentários? O que você acha, escreva aqui abaixo nos comentários? arregulado ou de carregulado ou de pé ему apontador? Amém.